Parece um evento do Ministério da Mulher, mas só parece, porque nós estamos no primeiro encontro de secretaria da Igreja Adventista do Norte do Maranhão. E para este encontro vieram centenas de mulheres do interior e da capital para conhecer os projetos que a igreja tem para este setor. Frequentemente acontecem esses treinamentos que tem como grande alvo capacitar cada vez mais os secretários e as secretárias das igrejas locais para que possam cumprir muito bem o seu papel na igreja local. A secretaria representa uma grande ajuda para a pregação do evangelho, porque ela trabalha com números. Você quer saber quantos membros tem para evangelizar, quantas pessoas na sua comunidade. A secretaria ajuda nesse contexto. E devido às diversas informações e dados que estão sob o cuidado deste setor, a secretaria da Igreja Adventista evoluiu muito nos últimos anos. Quando nós começamos, antigamente, era toda uma parafernália, muito papel, dependíamos de correios e muitas vezes não concluíamos os processos, os procedimentos de transferência, a contento, porque havia, vamos dizer assim, descaminhos de respostas de cartas e tudo mais. Um avanço tecnológico que não para. Nós estamos agora com o sistema online, ou seja, todas as informações atualizadas já estão na base central do ACMS, que hoje está lá na Associação Geral. Então facilita o trabalho da secretária, que muitas vezes no sistema antigo, perdia as informações quando o computador era roubado, quando o computador queimava. E hoje, com o sistema online, todas as informações do momento da atualização já estão gravadas. O sistema trouxe melhorias para a organização da igreja, mas as secretárias ainda têm suas dificuldades. A maior dificuldade que nós enfrentamos é exatamente essa mudança. Quando a gente chega no distrito e pensa que vamos encontrar pessoas experientes, a gente encontra pessoas que foram eleitas naquele ano. Então, reinicia um ciclo de treinamento e parece que nós andamos em círculo e não para frente. Mas a ideia é que esse encontro promova exatamente um andar para frente, no sentido de aperfeiçoamento, de crescimento, de capacitação e de formação de liderança. São tantos detalhes imprescindíveis que quem está começando agora se surpreende. Como a senhora Clermilde, recém-indicada para ser secretária de sua igreja. Para mim o curso é fundamental. Eu não tinha nem noção de onde ia o secretariado. Eu achava que era somente registrar o que estava acontecendo dentro da igreja e ponto final. E eu estou aprendendo aqui agora que o secretariado é uma missão. Esse sistema de registro tem funcionado de forma tão eficiente que tem sido aplicado em outros países. Olha, nós começamos com esse projeto no ano de 2012, pela primeira vez na América do Sul. E a Igreja Mundial, quando eles souberam o que nós fazemos aqui, no final do ano de 2012, a Igreja Mundial tomou um voto para que o programa da Secretaria da Divisão Sul-Americana fosse o programa oficial da igreja para todo o mundo. Neste ano, as secretárias das igrejas de nossa região também estarão recebendo o incentivo. O nosso propósito este ano é fortalecer a continuidade com o projeto do Oscar da Secretaria, a fim de que as secretárias possam permanecer continuamente na função. Por enquanto, os ganhadores do Oscar foram apenas os líderes. Mas em novembro, todas as secretárias são candidatas ao prêmio. Este encontro, realizado no início do ano, busca a qualificação do Ministério de Secretaria. Um sucesso que vai influenciar o trabalho da igreja como um todo. Afinal, secretaria organizada, igreja organizada.